Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é maravilhosa porque é um material que trabalha, é um comentário do livro de Apocalipse para quem gosta do livro de Apocalipse ou para aqueles que não entendem o livro de Apocalipse devido a muito símbolo, muita alegoria e não dá para entender esse material vai te ajudar a entender, vai te ajudar a compreender Brado de Vitória, um breve comentário do livro de Apocalipse ele fala breve, mas para mim de breve não tem nada, porque é muito conteúdo, muito conteúdo um breve comentário do livro de Apocalipse, de Gicabili com David Campbell aqui ele coloca, fortalecimento para a igreja e recurso para o discipulado a obra de Deus e seu propósito final em face do sofrimento do seu povo e dos ataques satânicos Gicabili dispensa apresentações, quem lê os livros, quem tem materiais teológicos, quem está acostumado com obras acadêmicas, teológicas sabe quem é Gicabili, um dos maiores eruditos do mundo em Novo Testamento professor de grego, professor de exegese, professor de Novo Testamento e um especialista, ele é um especialista no livro de Apocalipse inclusive um dos melhores comentários do mundo do livro de Apocalipse é dele um comentário de duas mil páginas aproximadamente ou mais que não foi traduzido ainda para o português e esse comentário é tirado dessa obra dele tá, dessa obra dele, Gicabili ele escreveu aquela obra, tem várias né, tem várias mas Teologia Bíblica e o Novo Testamento que eu fiz aqui, eu revio o templo e a missão da igreja e é dele também, onde ele fala pegando lá do Antigo Testamento, trazendo a ideia de templo tá, ele começa falando do Éden que o Éden era um templo onde Deus habitava e tinha comunhão comungava com o homem é maravilhoso e ele termina tá, com a Nova Jerusalém e com a igreja porque em Apocalipse a igreja é a Nova Jerusalém é tanto a igreja que é onde Deus habita como o lugar aonde nós iremos habitar então tem esse essas duas assertivas né o templo é tanto a igreja como o lugar como o lugar ok então é um livro maravilhoso ele escreve juntamente com David Campbell que também é um erudito em Novo Testamento professor de grego dá aula também no livro de Apocalipse ele fala também dá aula de Apocalipse de literatura apocalíptica de gênero apocalíptico bom então é um livro maravilhoso porque pra você entender o livro de Apocalipse primeiro você tem que entender o que é a literatura apocalíptica você tem que entender o que é gêneros literários isso você vê no português quando você estuda português você entende o que é gênero literário o que é poesia o que é uma matéria jornalística e por aí vai são gêneros literários a bíblia é a mesma coisa e abrindo aqui pra vocês verem sem delongas essa edição é de 2017 esse livro não é barato é um pouco caro eu paguei 110 reais nesse livro mas até dia 4 até dia 4 de abril a Cultura Cristã está numa promoção de 60% todos os livros então você vai pagar nesse livro aqui 40 45 reais preço de banana aproveite e compre lá porque é uma obra maravilhosa maravilhosa aqui está o sumário como todo comentário ele comenta aqui os versículos trabalhando as perícopes trabalhando as subdivisões aí você tem o prefácio de Gicabili prefácio do Campbell tempo de Campbell abreviaturas aí começa com a introdução a introdução é como todo comentário quem escreveu pra quem escreveu a data o local e por aí vai aqui você tem um prólogo as cartas sete igrejas por aí vai todo comentário todos os capítulos aqui ele comentando e o último tem um epílogo são 477 páginas mas aqui deixa eu pegar aqui a verdade são 400 são 500 páginas quase 500 páginas 497 páginas quase 500 páginas que é muita coisa que é muita coisa aqui ele vai falar em 99 foi lançado o comentário dele do Gicabili que é um dos maiores um dos melhores comentários do mundo sobre o livro de Apocalipse é uma pena que não está traduzido para o português não está traduzido pra quem lê inglês pode adquirir por meio da Amazon esse comentário dele de Apocalipse eu não leio inglês infelizmente então ele fala aqui em 99 a Erdmans essa Erdmans é uma editora muito forte as maiores obras acadêmicas ela publicou e publica até hoje você vê lá vários comentários exegéticos várias obras quem publica é a Erdmans Erdmans publicou meu comentário titulado The Book of Revelation o livro de Apocalipse na série New International Greek Testament Cometary essa série é muito boa é uma série exegética de todos os livros do Novo Testamento desde sua publicação tenho recebido muitos pedidos para escrever um breve comentário sobre o Apocalipse que fosse mais acessível a pastores estudantes e cristãos em geral assim 14 anos depois decidi atender a esse pedido e o resultado é o presente comentário abreviado sobre o Apocalipse G.K. Chesterton certa vez observou embora São João o evangelista tenha visto muitos monstros estranhos em sua visão ele não viu criaturas tão selvagem como um de seus próprios comentaristas a minha esperança é que Chesterton não incluiria o meu comentário de 1999 nem este abreviado nessa avaliação ele continua aqui falando falando do comentário então esse aqui é um é um resumo do comentário dele que é maior que ele foi lançou esse comentário em 1999 na série série New International Greek Testament Commentary acho que se eu pronunciei errado perdão que eu não leio o inglês mas deu para vocês entenderem essa série é muito boa essa série é baseada no novo testamento grego a tradução os comentários são comentários exergéticos é um dos maiores comentários do mundo tá pai de Mateus Apocalipse e ele comenta Apocalipse tá esse é o prefácio maravilhoso né aqui ó ele vai mostrar algumas obras que ele consultou né que ele consultou como Richard Balkan escreveu sobre Apocalipse olha só a obra gente que não foi traduzida para o português então é muito comentário então as melhores obras ainda não foram traduzidas para o português né tá aqui ó GB Kerd esse cara muito citado as suas obras tem um comentário dele de Apocalipse tá Collie Hammer William Hendrickson famoso William Hendrickson né e por aí vai Mons esse era monstro também em literatura apocalíptica ele escreveu também um comentário dele de Apocalipse Grant J. Osborne isso aqui nós temos né The Baker Exegetical Commentary on the New Testament outra série do Novo Testamento isso aqui a Bíblia Nova traduziu né nós temos aqui o comentário exegetico do Apocalipse dele tá então aqui ó vai nos comentários agora imagina se todos esses comentários aqui fossem traduzidos para o português imagina o peso tá o prefácio aqui você tem as abreviaturas ele começa com a introdução tá introdução geral para aqueles que não sabem Sheik Abil ele é amilenista tá ele vai depender do ponto de vista do meu amilenista pós-tribulacionista mas isso é a posição dele tá ele não sou amilenista qual o problema não tem nenhum problema eu também não sou amilenista sou pré-milenista mas não tem nenhum problema é a visão dele é a posição dele ele também trabalha aqui em outras posições tá certo um grande exegeta um grande erudito um grande estudioso que tem que ser respeitado né pelas suas obras ele começa a introdução geral né e olha só o que ele vai falar aqui ó é difícil entender o livro de Apocalipse sem antes entender o Antigo Testamento isso aqui é verdade pra você entender o Apocalipse você tem que entender o Antigo Testamento porque o livro de Apocalipse mais de 70% dos seus símbolos suas imagens são tiradas extraídas do Antigo Testamento gente João identifica-se como um profeta na linha dos profetas do Antigo Testamento anunciando a palavra do Senhor tanto juízo como de promessa estudiosos estimam que dos 404 versículos de Apocalipse olha só dos 404 versículos de Apocalipse que é o total tá 278 mais da metade contém referências ao Antigo Testamento por isso que eu falei mais de 70% e que mais de 500 alusões olha só mais de 500 alusões no total são feitas a textos do Antigo Testamento em comparação com menos com menos de 200 em todas as cartas de Paulo são alusões ainda que relativamente reconhecíveis e não citações diretas por exemplo o que João vê no capítulo 1 versículos 12 a 18 é o mesmo que Daniel viu na sua visão do filho do homem do que do homem e que Isaías mencionou na sua profecia a respeito do servo do Senhor olha só então você vê a similaridade cuja boca é como uma espada afiada para referências veja abaixo ele fala aqui essas alusões mostram a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento e em especial demonstram que a promessa do Messias e seus sofrimentos salvação e vitória são os mesmos do início ao fim da Bíblia e da história da humanidade uma rápida olhada em apenas algumas das alusões das alusões ao Antigo Testamento no primeiro capítulo ilustrará o nosso argumento em capítulo 1 versículo 5 João alude a Salmos 89 e 27 no capítulo 1 versículo 6 a Êxodo 19 e 6 no capítulo 1 versículo 7 a Zacarias 12 e 10 no capítulo 1 versículos 13 a 15 a Daniel capítulo 7 de 13 a 14 a imagem de Daniel a visão que ele vê do homem do ancião no capítulo 10 versículo 5 a 6 e o capítulo 10 versículo 5 a 6 de Daniel no capítulo 1 versículo 15 a Ezequiel 1 24 e em no capítulo 1 versículo 16 a Isaías 49 2 então veja a similaridade que você vai encontrar entre o Apocalipse e o Antigo Testamento e essa informação é preciosa que ele fala aqui que no total dos 400 versículos 404 versículos do livro de Apocalipse você vai ter 278 referências 278 278 ou 278 versículos acerca do Antigo Testamento fora as referências que são indiretas mas fazem ponte com o Antigo Testamento então veja que que relíquia você já tem aqui então você entendendo o Antigo Testamento você vai entender o Apocalipse você entendendo a literatura apocalíptica o gênero apocalíptico você vai entender também o livro de Apocalipse você está entendendo então veja que o Apocalipse não é tão difícil assim quando você tem obras como essa que vai te ajudar a entender essas obras jogam luz ou luzes sobre o texto aclarando ou revelando aquilo que você achava que era o mistério que por trás dos símbolos das imagens das alegorias há verdades aí você entra no contexto histórico cultural a época o Império Romano aí você vai entender melhor ok isso aqui é só introdução geral e ele continua aqui aí fala sobre a autoria a data da escrita você sabe que o livro de Apocalipse é muito disputado tem uns que defendem que foi escrito antes de 70 e na época e na época do Imperador Nero inclusive muitos defendem assim como Kenneth Gantry Jr que lá no capítulo 13 a besta lá que sobe do mar é Nero outros vão dizer que não tá não não foi escrito na época de Nero mas foi escrito na época de Domiciano e a segunda opção é a melhor realmente o Apocalipse foi escrito as bases vai dar isso o contexto mais evoluído da igreja vai dar essa assertiva para que o livro que o livro foi escrito ali na época do Imperador Domiciano que governou de 81 a 96 e foi ele que exilou João na ilha de Pátimos aí você tem a natureza do livro não dá para ler tudo queridos a gente vai falar aqui um pouco também dos capítulos então ele fala que é um breve comentário mas é muita coisa muita informação para mim esse comentário não é um breve comentário é um assuntuoso comentário aqui ele fala as quatro maneiras de se interpretar de se interpretar o livro de Apocalipse aí vocês sabem a visão preterista historicista futurista simbólica ou idealista tem a visão eclética né a visão idealista histórico redentora a revelação simbólica ou literal isso aqui é maravilhoso tá e sobre a revelação simbólica ou literal ele trabalha aqui ó olha o que ele vai falar aqui ó João fala de quatro elementos cruciais né ele fala aqui uma revelação Deus mostrou sobre as coisas que devem acontecer e eles e ele a simbolizou do grego semaino tá semaino a origem da afirmação de João deve ser encontrada em Daniel capítulo 2 do 28 ao 30 e o versículo 45 o relato da interpretação de Daniel do sonho do rei a respeito da estátua que é outro único lugar da bíblia onde esses mesmos quatro elementos ocorrem os três primeiros nos versículos 28 e 29 e o quarto no versículo 45 na conclusão da interpretação do sonho Deus revela mistérios que ele fez saber sobre o que há de acontecer e esses ele simbolizou que é o grego semaino na septuaginta que é a principal tradução grega do antigo testamento hebraico maravilhoso ele continua aqui sobre essa revelação mistério tá muito bom deixa eu continuar aqui que é muita coisa para falar mas você já está vendo que obra maravilhosa tá eu como eu falei eu pretendo fazer exposições uma série de exposições do livro de apocalipse e só não sei quando eu vou começar mas eu pretendo tá trabalhar a importância do uso de símbolos no apocalipse tá essa parte que é maravilhosa porque apocalipse usa tantos símbolos aí ele vai trabalhar a literatura apocalíptica você vê anjos trazendo juízo você vê dragões bestas feras com vários chipres várias cabeças isso é a literatura apocalíptica se você pega os livros apócrifos você tem apocalipse de pedra apocalipse de paulo você tem o livro de enoque famoso livro de enoque que é literatura apocalíptica você vê essas imagens o tempo todo tá os números também são muito importantes na literatura apocalíptica como o número 7 vai aparecer 54 vezes no livro de apocalipse que tem um sentido de pleno de plenitude de repleto de completo quando você lê lá 7 selos 7 trombetas 7 taças os 7 selos abrirão as 7 trombetas anunciarão e as 7 taças derramarão a ira de Deus isso aí fala de que? não é que vai ter 7 anjos lá literalmente tocando ou derramando jogando taças derramando taças não mas ali está falando da totalidade da plenitude do juízo de Deus por isso o número 7 então a plenitude do juízo de Deus a completude desse juízo tá João usa usando ali ou colocando o número 7 isso é importante tá então ele vai falar sobre isso aqui a importância do uso de símbolos no apocalipse isso aqui é interessante tá vamos lá o apocalipse e o antigo testamento maravilhoso pra você entender o apocalipse você tem que entender o antigo testamento olha só o que ele vai falar aqui olha só o que ele vai falar aqui de longe o maior número de alusões consiste em usos do apocalipse de uma ideia ou expressão que se refere a um personagem lugar ou acontecimento de uma passagem do antigo testamento essas alusões simples podem tá podem ser condensadas ou expandidas e são obviamente aplicadas tá obviamente aplicadas a situações históricas diferentes mas quase sempre um foco essencial do texto do antigo testamento transferido de modo haver uma clara continuidade entre o antigo e o apocalipse entre o antigo testamento e o apocalipse abaixo temos alguns exemplos agrupados pelo ponto comum a ambos tá aqui ó aí você vai pegar aqui ó o ponto comum é o juízo tá como os livros de juízo ezequiel daniel tá então ele vai fazer o paralelo ezequiel com o apocalipse tá o leão de judá exercendo juízo você vê gênesis 49 versículo 9 com apocalipse 5 e 5 aquela profecia lá de jacó para os seus filhos né sobre judá o cetro não se apartará de judá né o de siló falando é uma profecia em relação ao messias cavaleiros com o agente de juízo você vê zacarias capítulo 1 e o capítulo 6 né que é o paralelo para apocalipse 6 de 1 a 8 aqueles quatro cavaleiros gafanhotos como agente de juízo você vê joel capítulo 1 capítulo 2 tá as pragas do êxodo infligindo juízo você vê isso nas pragas que são derramadas ali nas sete pragas ali em apocalipse né as taças então é o paralelo com o êxodo capítulo 14 êxodo capítulo 7 do 14 versículo 14 até o capítulo 12 versículo 33 o ponto comum é a tribulação né dez dias de tribulação você pega ali Daniel capítulo 1 versículo 12 compara com apocalipse 2 10 três anos e meio de tribulação Daniel 7 25 e 12 7 com apocalipse 11 12 14 capítulo 13 versículo 5 Sodoma Egito e Jerusalém como lugares do antigo testamento onde o povo de Deus é perseguido governantes que perseguem retratados como animais e Daniel 7 os impérios são retratados como animais animais de várias cabeças vários chifres aqueles animais terríveis ali são os impérios que viriam você tem o meio do persa você tem o império babilônico você tem o império grego império romano simbolizado ou representado por animais em apocalipse é a mesma coisa a mesma coisa a grande babilônia que engana e persegue você tem Daniel capítulo 4 versículo 30 e apocalipse capítulo 14 8 por aí vai vocês podem ler aqui então você vê o paralelo entre o antigo testamento e o apocalipse o ponto comum é doutrina indólatra Balaão Jezabel isso aqui é muito bom o ponto comum é a proteção divina aí você tem a árvore da vida a selagem dos israelitas lá Ezequiel 9 com apocalipse 7 de 2 a 8 as asas da águia protegendo o deserto êxodo 19 4 e Deuteronômio 32.11 com apocalipse 12.14 o ponto comum é a vitória é a vitoriosa batalha do fim dos tempos Armagedon Zacarias 12.11 e apocalipse 16.16 o ponto comum é a queda apostasia você tem aqui a meretriz porque a Babilônia no apocalipse ela é um símbolo ela não é uma cidade ela é um símbolo da indolatria da pornografia da luxúria é o sistema político é o sistema religioso é o sistema econômico é o sistema anti-Deus que trabalha contra Deus o ponto comum é o espírito como capacitação para o povo de Deus Zacarias capítulo 4 de 1 a 6 e apocalipse capítulo 1 de 12 a 20 e o capítulo 11 versículo 4 então veja as informações que ele traz para você ele traz para você o livro de apocalipse aqui ele trabalha mais ele trabalha mais aqui ele vai trabalhar para você o esboço e o plano de apocalipse aqui todo o esboço vamos continuar aqui aqui ele vai trabalhar as posições como por exemplo a posição futurista que tem muitos erros muitos erros que só olha para o futuro esquece do contexto histórico e cultural a posição futurista cronologicamente linear que ele vai trabalhar que ele vai falar não vai dar tempo para a gente ler devido ao tempo mas entre os argumentos usados para apoiar a posição futurista estão os seguintes então ele vai falar aqui que ele divide o livro em três partes o passado as coisas que viste ou seja a visão inicial que João tem de Cristo o presente as que são ou seja a situação descrita nas cartas as igrejas que vai do capítulo 1 capítulo 2 versículo 1 de 3 a 22 e o futuro as que hão de acontecer depois destas ou seja os acontecimentos ainda por vir que parte do capítulo 4 então do capítulo 4 até o capítulo 22 segundo a posição futurista é futuro é futuro tá e aqui ele dá os pontos são 1 2 3 4 5 6 pontos 6 pontos a posição de recapitulação que é a posição dele do Billy que o livro conta a mesma história 7 vezes mas cada vez que vai contando a história vai ampliando vai mostrando mais detalhes mais detalhes então aqui ele vai dar alguns pontos 1 2 3 4 5 para em defesa dessa posição 6 7 8 9 10 10 pontos sobre essa posição né que é a posição cíclica que o livro vai contando a história a mesma história 7 vezes a relação das cartas com as visões então isso aqui é só a introdução gente o verdadeiro e o falso Israel o sofrimento e perseguição tá personagens demoníacos está ali pérgamo outras promessas para os cristãos outros temas tá idolatria e por aí vai as cartas que descrevem o estado atual da igreja e a sessão final que descreve a igreja glorificada no céu estão íntima e deliberadamente ligadas pelo tema de promessa e cumprimento observe os paralelos entre a igreja imperfeita do presente e a igreja perfeita do futuro olha só a igreja militante e a igreja triunfante a igreja militante somos nós estamos aqui estamos vivos né a igreja militante estamos caminhando para o céu e a igreja triunfante são aqueles que já morreram são aqueles que já passaram o jordão já atravessaram o jordão estão na glória esperando a ressurreição dos mortos então você vê esse paralelo a igreja imperfeita no presente com seus problemas e a igreja perfeita no futuro tá a igreja do presente né contém falsos apóstolos falsos judeus os cristãos habitam onde se encontram de satanás alguns na igreja estão mortos mortos aqui espiritualmente falando né citando a igreja de Sardes mas a igreja perfeita a igreja do futuro a igreja aqueles irmãos que já estão na glória são verdadeiros apóstolos tribos do verdadeiro Israel os cristãos habitam onde se encontra o trono de Deus todos da igreja aperfeiçoada estão vivos né olha só o contraste o paralelo tá a igreja é um candeeiro terreno a igreja contém indólatras os cristãos são perseguidos então a igreja com seus problemas né então você vê a igreja terrena a igreja militante a igreja triunfante observe também como as promessas feitas aos vencedores são totalmente cumpridas na nova criação olha o paralelo que vai fazer aqui a igreja de Éfeso é a promessa de se alimentar da árvore da vida então você vê a promessa e o cumprimento a promessa e o cumprimento lá no capítulo 22 versículo 2 a árvore da vida frutifica do céu no céu para os cristãos eles serão feitos como coluna no santuário de Deus que é uma promessa aqui no capítulo 21 versículo 22 você tem Deus e o Cordeiro são o santuário no céu onde os cristãos habitam e por aí vai eles farão parte da Jerusalém Celestial eles fazem parte da Jerusalém Celestial então você vê a promessa e o cumprimento a promessa e o cumprimento a promessa e o cumprimento esse paralelo maravilhoso tá então olha que comentário gente olha o tanto de informações ele soltou na introdução ainda maravilhoso né mas deixa eu correr aqui senão não vai dar tempo de mostrar outras coisas a importância do capítulo versículo 19 como chave para a interpretação do livro tá vamos lá vamos correr né olha só as principais mensagens teológicas do apocalipse né a disposição para sobrepôr Cristo é o caminho da vitória final a soberania de Deus na história humana a nova criação como cumprimento da profecia bíblica maravilha depois acabando aqui ele começa sobre comentário sobre o texto tá capítulo 1 versículos de 1 a 3 ele divide em subdivisões tá como se fosse um um comentário positivo do livro de apocalipse maravilhoso deixa eu ir lá para o capítulo 17 tá depois eu posso fazer se vocês quiserem fazer o segundo vídeo sobre essa obra né que tem muita informação pra você deixa eu pegar aqui capítulo 2 vamos lá cadê Dutrino de Balaão Tiatira é aqui mesmo deixa eu ver esse aqui não é o 17 mesmo pegou o capítulo 17 onde ele faz o paralelo muito bom com Jezabel rapaz capítulo 13 então deixa deixa aqui nos comentários se vocês querem um segundo review dessa obra ou a continuação né eu posso fazer esse vídeo a parte 1 e o segundo a parte 2 eu vou mostrar mais detalhes pra você e ele fala que é um breve comentário agora imagina o comentário dele completo que ainda não foi traduzido infelizmente né aqui ó o juízo final da Babilônia e da besta deixa eu ver se eu encontro aqui o paralelo eu tinha marcado mas esqueci deixa eu ver se eu vou encontrar se eu não encontrar não tem problema não depois eu encontro olha só cadê aqui ó tá esse aqui ele trabalha assim o tempo todo com o antigo testamento então você entende o apocalipse melhor você não fica mais com medo de ler vou ler um livro sendo que não entendo nada então pra isso que servem esses comentários observe os muitos outros paralelos entre a Jezabel do antigo testamento e a Meretriz Babilônica o que liga ainda mais a última a falsa profetisa de Jezabel ativa em pelo menos uma das sete igrejas lá em Tiatira que o nome daquela mulher não era Jezabel daquela falsa profetisa em Tiatira mas quando ele fala de Jezabel ele liga o que ao antigo testamento a esposa de Acabe que era indólatra que levou o povo ao pecado que levou o povo à indolatria que levou o povo a adorar Baal era a mesma coisa que a falsa profetisa estava fazendo lá em Tiatira né levando o povo à indolatria adorar os deuses pagãos e levando o povo para cama os servos de Deus para cama para se prostituírem pecados sexuais em nome de Deus olha só que coisa então você vê o paralelo com a Jezabel lá do antigo testamento com a do novo testamento aqui então e o texto fala a carta que a gente te atira vocês gostam você gosta de levar os meus servos para cama é para cama que você vai ficar ou é na cama que você vai ficar tá vai ficar doente e se não se arrepender vai morrer vai morrer então você vê aqui o paralelo tá primeiro ambas estavam pesadamente enfeitadas ou produzidas você pega apocalipse 17 4 com segunda reis 930 tá ambas eram rainhas você confere primeira reis 1631 e apocalipse 17 18 e o capítulo 18 7 ambas controlavam de maneira sedutora tá sedutora ambas eram culpadas ambas controlavam de maneira sedutora primeira reis 21 25 com apocalipse 17 2 olha a similaridade ambas eram culpadas de prostituição ou imoralidade espiritual veja segunda reis capítulo 9 versículo 22 com apocalipse 17 versículos 1 e 2 versículos 1 e 2 ambas praticavam a feitiçaria eram feiticeiras veja aqui o paralelo tá vocês podem conferir o texto pegar o texto de apocalipse com o texto de segunda reis ambas eram gananciosas por riquezas olha que paralelo maravilhoso pra você trazer um estudo uma mensagem sobre isso aqui ambas perseguiam santos aqui ó em ambos os casos um remanescente justo opunha-se aos seus caminhos pecaminosos você vê Elias né o caso de Elias que se opôs contra aquela indolatria né o reino do norte Deus vingou em ambas o sangue dos seus servos olha só o paralelo a destruição de ambas ocorre rapidamente olha aqui foi Jeú né que mandou matá-la arremessando-a mandando jogar ela da janela e ela morre Deus pune os seguidores de ambas tá veja lá as passagens de reis com apocalipse então veja o paralelo que você vê ele trabalha assim nesse comentário o tempo todo gente tá o tempo todo com o antigo testamento o antigo testamento juntamente com o apocalipse por isso que ele fala no começo lá na introdução geral para você entender o livro de apocalipse você tem que entender o antigo testamento se você não entende o antigo testamento não conhece o antigo testamento você não vai entender o apocalipse simples assim então veja que comentário maravilhoso né tá eu poderia aqui mostrar mais coisas mas vou parar por causa do tempo tá então tem muito mais coisas aqui maravilhosas que ele mostra no decorrer do seu comentário então ele divide em perícopes é praticamente o comentário expositivo né mas bem explicado e ele fala que é um breve comentário porque é um breve comentário porque ele tirou né do esse breve comentário aqui do apocalipse da obra dele mesmo completa do livro de apocalipse que são aí mais de duas mil páginas que ele escreveu em 99 portanto aí há 23 anos atrás né tomara que uma uma editora aqui no Brasil grande famosa pega essa obra e traduza né pra nós porque é um comentário suntuoso imagina um comentário de duas mil páginas do livro de apocalipse ou mais né de duas mil páginas é suntuoso maravilhoso então se vocês gostaram de mais uma dica de leitura e vocês querem um segundo vídeo sobre essa obra a continuação deixe aqui nos seus comentários deixe o seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e assine o sininho para receberem todas as notificações ok graça e paz a todos muito obrigado a todos pelo seu carinho pela sua atenção e eu só vou fazer o segundo vídeo se vocês pedirem se não tiver comentário nenhum eu não vou fazer tá bom vai depender de vocês Deus abençoe até as próximas indicações as próximas as próximas Vamos lá.